Música Dentro instantes, uma espetacular apresentação da Esquadrilha Fox. A Esquadrilha Fox, composta por militares da reserva da Força Aérea Brasileira, Caçadores feridos no ar, Brigadeiro Bianchi, ele que foi o piloto presidencial, o Brigadeiro Kerso e Coronel Águila, fazendo um espetáculo no céu de Anápolis. Dentro instantes, Esquadrilha Fox. Nesse momento no céu de Anápolis, Aeromodelismo. Ação, ação, ação. Presidente, no portão aberto 2018, GQX, Previdência e Segura de Pessoas. O sede em Corva da Crior, 7 de setembro, 614. O GQX é uma entidade aberta de previdência complementar sem fins lucrativos. Com mais um século de existência, em conta com os associados de norte, a sul do Brasil, GQX, Previdência e Segura de Pessoas. Obrigado, hein? Ação, ação, ação. Tchau, tchau.